Hoje, um tema bem polêmico, a gente vai falar de muita coisa, muita coisa legal, muita coisa bacana, muita coisa que talvez você não vai gostar de ouvir, mas às vezes é bom a gente ouvir coisas que a gente não gosta de ouvir pra gente mudar, pra gente fazer diferente e ter resultados diferentes. 10 atitudes que te impedem de emagrecer, vai diretamente, vai Amanda Borges, vai Bruno Francis. Vamos lá. Aula 3, galera que não assistiu, tá lá no Facebook, tá gravadinho, vocês podem voltar lá e assistir. A gente fez duas lives aí, a última live a gente falou sobre planejamento e a live, antes da última live, a gente falou sobre como emagrecer até o verão. Então, se você perdeu, volte duas casas, três casas e assista lá que vai fazer toda a diferença. Número 1 e mais importante. Ai, meu Deus. Quer começar? Ai, meu Deus. Não, pode ir, pode ir. Ter vontade e o mundo mudar. Então, assim, se você esperar você ter vontade de treinar, você não faz nada, você tá paradinha, comendo porcaria, não faz uma atividade física. Se você ficar esperando bater a vontade de ser fitness, bater a vontade de comer coisas saudáveis, bater a vontade de mudar, o que vai acontecer? Você nunca vai sair do lugar e hoje são só 10 quilos a mais. Semana que vem vai ser 11, na outra semana 12, 13, 14, quando você vê, são 40 quilos pra perder, certo? Então, não espere ter vontade, não espere o mundo mudar pra que você mude. Se você esperar o seu marido te apoiar, se você esperar aquela amiga parar de te convidar pra ir pro bar, se você esperar seu filho crescer, se você esperar você ter dinheiro, se você esperar o governo passar, mudar, se você esperar a crise passar, o que vai acontecer? 10, 11, 12, 15, 20, 30 quilos e 10 anos aqui, ó. E o que você fez? Nada. Nada. Então, primeira coisa, atitude. Então, não espere o mundo mudar, não espere o cenário favorável, porque senão o que vai acontecer é que você não vai sair de onde você está. Se você der um passinho, pequenininho que seja, você já saiu de onde você está, você já deu o primeiro passo. E é de passinho em passinho que a gente chega lá. Eu queria dar um exemplo da nossa aluna, não vou poder citar nomes, mas enfim. Ela falou numa live que uma pessoa bem próxima a ela falou pra ela que, nossa, mas falta muito pro teu objetivo. E ela deu uma resposta muito legal. Falta menos agora. Então, assim, hoje ela já emagreceu 20 quilos, ela tá presente na live aí, ela vai saber de quem que eu tô falando. Hoje ela já emagreceu 20 quilos, mas quando ela começou, foi 1 quilo, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5. Começou do zero, né? Começou do zero, ela não emagreceu 10 quilos em uma semana. O que vem é fácil, vai é fácil. E ela respondeu pra essa pessoa exatamente o que eu falei pra vocês. Então, um passinho de cada vez, você vai chegar lá na frente. Mas se você não der nenhum, é improvável que você dê dois pra trás. Número 2. Treinar errado. Ah, isso é horrível, isso é horrível. Vamos lá, vamos começar com treinar errado. Ficar horas dentro de uma academia, né, em cima de uma esteira, fazer aeróbico em jejum. Meu pai. Olha, vamos lá. Fazer mil aulas na academia, treinar demais, usar o exercício como compensação de jacada, de passar o final de semana enchendo a barriga de porcaria. Treinar errado. Treinar também sem periodização. O que seria periodização? Seria assim, olha, você tem um treino, você vai fazer esse treino aqui durante X tempo. Depois de X tempo, você troca o treino pra mudar os estímulos e você ter mais resultado. Isso geralmente não acontece nem em academia, às vezes nem com o personal. Certo? Então, se você hoje faz algum treino, se questione se esse treino faz sentido. Se esse treino tem uma periodização. Ou você chega na academia e aí, ah, não, hoje eu vou fazer jump e depois eu faço bike e aí depois eu faço musculação. Não, hoje eu vou fazer uma esteira e depois eu... Cara, isso não existe. Isso não existe. O teu treino tem que ser pensado. Se o treino não for pensado, você vai ficar lá perdendo tempo, perdendo energia, perdendo dinheiro. Certo? Então, treino certo. Como é que é um treino certo? Um treino certo é um treino periodizado. Se você tem um personal, personal, por favor, monte um treino pra mim, eu quero fazer jump segunda, quarta e sexta e terça e quinta eu vou fazer zumba. E aí, na musculação, eu vou treinar todos os dias. Peça pra ter um treino periodizado. Se você tem personal ou se você treina em alguma academia e você não tem isso, pare e pense que você tá jogando o seu dinheiro fora. Vamos puxar pro nosso lado agora? Dentro do Dietamente, nós temos treinos divididos todos os dias na semana. As nossas alunas estão aí pra testemunhar. Como que é? Segunda-feira, treino de braço no início, né? Segunda, treino de braço. Terça, treino mais aeróbico, metabólico. Quarta-feira, abdômen. Quinta-feira, metabólico. Sexta-feira, pernas, glúteos. Final de semana, metabólico também. E é isso aí. Isso é uma periodização. Se você não tem isso, se você tá treinando aleatório, ah, eu pego um treino do Dietamente aqui, eu pego um treino do, sei lá, do Xtreme 21 ali, eu pego um vídeo da blogueira aqui, eu pego não sei o que é aqui, e aí você acaba fazendo o quê? Às vezes até tem resultado. Mas? Mas, às vezes, geralmente você volta o que você tinha, ou você não vai a lugar algum. Estaciona, né? Estaciona ou não vai a lugar algum, porque o treino não foi pensado, não foi periodizado, certo? Só pra vocês entenderem, a periodização não é só trocar o exercício. Não é trocar o glúteo caneleira, que é uma bosta se você faz esse exercício na academia, por favor, peça pro seu professor acabar com esse exercício inútil. Trocar pela elevação pélvica, que é outro exercício inútil, tá? Então, se você tem um professor que passa esse exercício, por gentileza, você tá dando um bigada pra cima, troca esse exercício. Mas, voltando lá, não é simplesmente trocar um exercício por outro, você tem que mudar o estímulo. Cada troca de treino é uma valência que você trabalha. É uma valência. O que é uma valência? Eu vou trabalhar força, eu vou trabalhar resistência, eu vou trabalhar velocidade, eu vou trabalhar força metabólica, enfim. Cada módulo é trabalhado uma valência do treinamento, não é simplesmente trocar o exercício. Metendo o louco. O que pode acontecer é trocando exercício e continuar com o mesmo resultado, porque você não trocou a valência, certo? Então, se você tem um professorzinho lá, conversa com ele lá, entenda o que ele tá fazendo e não faça coisas aleatórias e coisas malucas, que o seu resultado vai parar, vai estacionar e você vai culpar o metabolismo, você vai culpar a idade, você vai culpar tudo, você corta a alimentação e aí você acha que, porra, eu não como nada, eu treino todo dia, eu faço três treinos no dia e não tenho resultado. E como é que as nossas alunas aí treinam 25 minutos e tem resultado, 25 por dia? Uma vez coxa na semana, é uma vez abdômen na semana, é uma vez braço, eu quero ganhar coxa, eu vou treinar todo dia. Tão importante quanto treinar é descansar, beleza? Terceiro passo, alimento milagre. Vamos lá. Nenhum, escuta aí, anota aí, anota aí, nenhum alimento sozinho tem o poder de te emagrecer ou de te engordar. Nenhum alimento sozinho tem o poder de te emagrecer ou de te engordar, beleza? É todo o conjunto da sua alimentação que vai fazer a diferença lá no final. Como é que a gente emagrece? A gente gasta mais do que a gente come. É simples, é matemática, certo? Só que o que acontece? Não adianta você contar calorias... Depois a gente fala lá, né? Vamos falar sobre isso, né? Sobre isso. Contar calorias, sendo que as calorias são coisas ruins, a qualidade nutricional... Equilíbrio também, né? É muito ruim. É muito ruim, às vezes. Entende? Você vai comer uma barrinha de cereal que tem poucas calorias, sendo que você poderia comer um prato de comida que tem mais calorias, porém você tá bem nutrido, fica sem fome, não ingere um monte de gordura, um monte de chocolate, um monte de porcaria que tem dentro de uma barrinha de cereal. Entende? Então é muito mais importante a qualidade do que contar calorias. Tem muitos alimentos aí que tem menos calorias e são uma porcaria, como a barrinha de cereal, como eu falei agora. Beleza? Quer falar mais alguma coisa dos alimentos? Não existe nenhum alimento milagroso, pare de acreditar em suco detox, chá não sei do que, desinchar, desjujujá, kombucha, nabucha, o carambaquato. Pare de ser louco, de ser louca e acreditar que um alimento só vai transformar o seu corpo, vai mudar a sua vida. Ah, eu comprei o suplemento não sei o que. Ah, o termogênico biriri. Ah, eu não sei o que, tatatai, lululu. Não existe isso, isso não vai funcionar, então para de se iludir, para de achar que alguma coisa que veio do céu ou que tem alguma pessoa lá, uma mulher sarada, um cara sensual lá, um cara sarado, uma mulher sarada fazendo propaganda, que você vai ficar igual a ele, porque isso aí é pura ilusão de ótica, ilusão da sua mente. Então, o que você tem que fazer? Você sabe muito bem, é treino, é alimentação equilibrada que você vai chegar no seu objetivo. Só que ninguém quer fazer o básico, as pessoas querem atalhos e a gente tá aqui pra falar que não existe atalho. Eu não quero, eu não quero. Ai, Bruno, mas eu consegui com a água com limão, com toda a certeza do mundo, além da água com limão, você fez outras modificações na sua alimentação. O que que acontece? A pessoa coloca a água com limão na alimentação, porém ela muda outros hábitos e aí ela atribui o milagre à água com limão, na verdade não foi a água com limão que fez o milagre. Ai, porque... Foi todo o conjunto. Desintoxica. Pelo amor de Deus, tudo um pouquinho. Desintoxica, aí come um X, aí desintoxica, pelo amor de Deus. Vamos passar. Tá, então vamos passar. Vamos passar, vamos por quatro agora. Quatro. Lixo, lixo, lixo. O seu corpo não é um lixo. Primeiro falando disso. Ai, no final de semana, eu faço a dieta a semana inteira, mas chega na sexta-feira eu tomo meu choppinho. No sábado eu como meu churrasquinho, como minha maionese, como não sei o que, como não sei o que. Sábado, domingo, o que acontece? Você vai somar. O final de semana você comeu o triplo de calorias e só caloria de porcaria, de besteira. O que acontece? O que acontece? Nada. Você não tem resultado. Não acontece nada. É isso aí. Ai, meu Deus, mas eu tô fazendo de tudo. Eu tô treinando. Não adianta treinar. Como a gente já falou antes, não adianta treinar e se alimentar mal. Tem que ter o equilíbrio entre as duas coisas. O treino tem que conversar com a dieta e a dieta conversar com o treino. A alimentação conversa. Se isso não acontecer, se as duas coisas não andarem juntas, é um casalzinho. Se o casalzinho tá brigado, se ele tá triste, não vai ser bonitinho e aí não vai ter resultado. Então, se você quer ter resultado, você tem que ter apenas uma refeição. Ou se você quer ter um resultado 80%, duas refeições. E olha lá, e tá muito bom já, entende? Claro que não precisa ser aquela coisa, ai meu Deus do céu, eu vou ser radical. Se você acredita que você não consegue, você tem que perguntar, Bruno, eu consigo começar a mudar os meus hábitos em uma semana e já dar uma jacada? Eu não vou meter o pé na jaca a fundo e vou passar o final de semana? Eu tenho que me perguntar se eu consigo isso. Se eu tenho essa maturidade pra fazer isso. Porque às vezes, geralmente, a gente não tem essa maturidade. Então, você tem que fazer o quê? Nos primeiros meses, nas primeiras semanas, se manter um pouquinho mais restrito? Mas depois você vai soltando aos poucos, né? Quando você tiver a tal da maturidade. Quando você tiver a tal da maturidade e tiver a certeza que você vai fazer uma refeição e não vai jogar tudo por água abaixo. Certo? Então, não existe dia do lixo, não existe dia do lixo. Existe uma refeição livre, não tem nada de lixo. Comida não é lixo também. E o seu corpo também não é lixo. Você não come lixo. Espero que ninguém aqui que esteja assistindo coma lixo, né? A gente come alimentos e o nosso corpo também não é um lixo. Então, faça uma refeição apenas. E se você ainda não tem essa maturidade de fazer uma refeição e tá tudo bem, tá tudo ok. Não virar compulsivo, não começar a ficar maluco, louco por comida ou por doce, por o que for. Fique mais um longo tempo aí, um mês, dois meses. E aí depois você começa a fazer as refeições livres, não dia do lixo. Com moderação, né? Com moderação que a gente fala. A gente faz refeição livre toda semana. Hoje nós temos maturidade pra ir numa pizzaria e não comer três pizzas, como a gente fazia antigamente. A gente comia, pedia duas pizzas na família. Afu, afu. Eu e o Bruno comíamos duas pizzas na família. Toda lenha. A gente não tinha maturidade pra ir numa pizzaria, então a gente parou de ir. E aí agora a gente tem maturidade pra ir lá, pra pegar uma pizza e comer uma pizza. Eu e ele não tomar um fardo de cerveja e chegar em casa bebaço e no outro dia não conseguir nem se levantar da cama, aquele cheiro de cachaça dentro de casa. Então assim, pensa aí se você tem maturidade pra estar se permitindo um final de semana. E vamos lá, matemática de novo. Pra você manter o seu corpinho aí, do jeito que tá, só manter sem emagrecer, você tem que ingerir duas mil calorias por dia, beleza? Tá montadinha a sua dieta lá, duas mil calorias por dia. Aí você come toda semana, de segunda a sexta-feira. Quinta-feira normalmente, né? Porque sexta-feira o pessoal já enfia o pé na jaca. Segunda tá, tá? Hoje é sexta-feira. Segunda a sexta, cinco dias da semana, você faz duas mil, duas mil, duas mil, duas mil, duas mil. Chega lá no sábado, vamos ser otimistas, no sábado e no domingo você eleva aí suas calorias, ao invés de duas mil você vai lá a quatro mil calorias. Você dobra, dobrou a meta. Comeu um dia, comeu por dois. Soma aí, faz aí, sete vezes, dois vezes sete, quatorze, quinta, seis, dezessete, oito. Vai sobrar aí, nessa matemática aí, quatro mil calorias. O que acontece quando sobra? Você não tem um débito calórico, subiu na balança. Meu Deus do céu, mas eu faço a dieta bem certinho. Eu passei de segunda a sexta comendo direitinho, só o final de semana acabou prejudicando o meu resultado. Sim, é matemática, gente. Se você tá com duas mil e passa pra quatro mil dois dias da semana, vai sobrar quatro mil na sua continha lá, que vai subir na balança e vai ganhar peso, sim. Feito? Simples? Entendido? Pra gente emagrecer um quilo de peso, seja ele qual for, são mais de nove mil calorias. Então, é caloria para caramba. Então, não queira, não acredite que você tanto vai engordar quanto emagrecer rapidamente. É uma coisa de passo a passo, de ter consistência, ter persistência. Se você não tem isso, lamento. Falamos do comer errado. Entrar no comer errado aqui, envolve muita coisa. Primeira delas que a gente vê... A coisa que a gente vê mais comum de acontecer, principalmente quando as meninas entram para o Dietamente, ou quando participam de algum desafio que faz bastante tempo que a gente não faz, cortar o carboidrato. Pobrezinho do carboidrato. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando tu restringe o carboidrato, o que acontece com o teu corpo? Cortou o pobrezinho do carboidrato, tá? Ele é o responsável pra você ter energia. Você levantar da cama, você conseguir caminhar, você pensar... Pro seu cérebro funcionar. Pro seu cérebro funcionar direitinho, você ter capacidade de tomar decisões. Acho que tava fazendo uma careta. E se você não come carboidrato, primeiro que você começa a perder neurônios. Tá frio pra caramba aqui, hein? Mas você começa a ficar burro, tá? Sem carboidrato. Segunda coisa, o que o seu corpo faz? Quando ele não tem energia, ele não tem... Olha, alerta! Amanda não tá me dando comidinha. Amanda não tá me dando energia. O que eu vou fazer? Eu tenho só um pouquinho de energia. Eu vou guardar. Porque se acontecer de... Ela tá passando fome, né? Tipo assim, não tem... Ela não tem dinheiro pra comprar comida. Olha o corpo pensando. Eu vou guardar, eu vou estocar o que eu tenho. Porque numa emergência, eu tenho de onde tirar energia. Tem reserva. Pra levantar da cama, pra pensar, pra raciocinar, pra fazer atividades básicas. É isso que acontece no seu corpo quando você corta o carboidrato. Num primeiro momento, o que que acontece? Cortou o carboidrato, vai lá embaixo e aí você perde peso. Beleza? Não quer dizer que você perdeu gordura, certo? Perdeu peso, daqui a um pouquinho o seu metabolismo tá muito lento. Você falou pro seu corpo, pé, alerta, segura aí porque não vai vir comida. E o corpo faz isso. O corpo não queima mais. Não queima mais. E o que que ele faz? Ele estoca. Eu vou estocar na barriga, eu vou estocar no culote, eu vou estocar no braço, eu vou estocar em todos os lugares que com certeza vocês não gostam. Por que que o jejum também não é legal? Porque dá bafo. Também. Mas pelo mesmo motivo. Porque a gente fica ficando muito tempo sem comer, pensa lá no arco da velha, lá no tempo das cavernas. Quando não se sabia se tinha comida, o organismo estocava, ele guardava energia porque ele não sabia se ia ter comida. Porque de fato talvez não tivesse comida, talvez não tivesse a casa, não tivesse, enfim. Ontem o Paulo Gentil deu esse exemplo fantástico. Então, acontece a mesma coisa. Então, ficar longos períodos em jejum também faz com que o metabolismo desacelere, que você queime muito menos gordura. Então, é importante comer com frequência para o corpo entender que ele pode queimar gordura, pode se livrar da gordura, porque vai entrar. E a mesma coisa da água, né? Com certeza. Tome também bastante água. Muitas pessoas reclamam. Ai, eu não consigo tomar água. Pega a porcaria da garrafa e enfia pra dentro. Não tem. Não tem. Ai, eu não consigo. Depois seu corpo vai começar a pedir água. Certo? Mas no começo é assim. Tem que empurrar, tem que jogar água pra dentro. Joga água pra dentro. Se eu dissesse pra você que você vai morrer. Tu vai morrer, hein? Se tu não tomar três litros de água por dia, tu vai morrer. Eu garanto que tu ia tomar água. Agora não. Ai, não, porque eu... Né? Então, pare pra ele estar curtindo, tá gostando de estar com o corpinho que tá hoje. E a gente quer te ajudar. Então, faça o que tem que ser feito. Beleza? Beba água. Comer errado. Cara, deu. A gente não vai entrar muito no assunto. Se você faz jejum, se você faz low carb sozinho, sem acompanhamento de nutricionista, pode sair da live agora. Vai dar ruim. Pode sair da live e pode assistir os nossos vídeos, o que for, mas sai agora porque tu tá perdido. Tá perdido. Teu objetivo, os teus objetivos estão perdidos. Certo? O teu corpo, a tua saúde tá perdida. Pra fazer jejum ou low carb ou a dieta que seja, somente faça com orientação de um nutricionista, porque isso são estratégias nutricionais, não é um estilo de vida. Não é uma igreja, não é um estilo de vida. Não, quem é da seita, por favor, saia da live low carb, saia da live. Jejum intermitente não é a nossa proposta, não funciona com nossos exercícios, a gente precisa de energia, a gente precisa de trabalho. Vai morrer, vai cair, vai quebrar o dente da frente. A gente precisa de músculo. A gente quer que você não quebre o dente da frente. Então, se você faz low carb ou jejum, tchau. Tchau. Organização. Acho que sou eu. Organização. Cara, a gente sempre fala, a gente sempre fala, e eu vou dar o exemplo do banco. Vamos lá, hoje eu e você aqui decidimos roubar o banco aqui perto de casa, certo? Porém, agora são, deve ser 8h15, por aí, vamos lá, vamos roubar o banco, vou tentar entrar no banco. Olha, a gente não se organizou qual o horário que a gente vai entrar no banco, a gente não sabe se tem segurança lá de plantão, a gente não sabe quais são as câmeras, a gente não sabe se tem alarme, a gente não sabe onde é o cofre, a gente não conhece nada. E aí o que vai acontecer? A gente vai ser preso. E a mesma coisa para o emagrecimento. Se você não se organiza, e muita gente trava aqui, muita gente trava aqui, por quê? Por primeiro, porque não organiza o treino, como a gente já falou anteriormente, se você não tem um treino organizado, se não tem um treino periodizado, se você não tem um compromisso de dizer, eu, Bruno Frantes, treino segunda, quarta e sexta, x horas, e terça e quinta, x horas, certo? Se você não tem essa organização, vai ser muito difícil de você criar esse compromisso, criar esse hábito e ter esse compromisso com você mesmo, com seus objetivos, certo? E também entra a parte da alimentação. Ai, mas eu estudo, mas eu não sei o quê. Tem um aluno nosso aí que faz faculdade, treina de madrugada. O Patrick? Cara, o cara organiza a alimentação no domingo. Domingo ele se organiza. Faz todas as marmitas, faz todos os lanches, faz tudo. E aí tá tudo certo, tá tudo bem, tu não vai ter aquela opção de tocar lá o amiguinho do teu lado e dizer, ai, vamos comer um chope, vamos tomar um chope, vamos comer uma batatinha frita. E aí você vai e se entrega. Não, eu tô aqui com a minha comida e pá, vai lá e come. Então, se você não tem essa organização, esse planejamento, volte na última aula que a gente falou sobre isso, na aula dois. Volte essa aula que com certeza vai fazer sentido pra você. como se organizar, como ter essa organização pra que você consiga se manter nisso e crie uma consistência pra que você tenha essa rotina e esses resultados. Senão você não vai ter resultado e isso vai ser algo que vai te impedir. A gente colocou incesto aqui, mas é algo que realmente muita gente não consegue porque não tem organização. Geralmente o personal, ele funciona por quê? Porque tem um compromisso com o cara ali, entendeu? Então, às vezes tem um compromisso com o cara e aí fica mais fácil de tu conseguir chegar no teu objetivo. Agora, às vezes, quando tu não tem o personal, tu vai ao horário aleatório, o professor não te cobra e aí tá tudo certo, você não tem resultado mesmo e o cara da academia tu fica lá pagando o resto da vida e tu vai pra academia pra socializar, né? Pra fazer amiguinhos e não ter resultado nenhum. Muita gente faz isso. 90% das pessoas que vão. Então, se você não quer ter resultado, aqui não é o lugar. Aqui é o lugar de resultado. Se você não se organizar, não vai ter resultado, beleza? Falando em organização, né? Se vocês olharem hoje os nossos concorrentes, entre aspas aí, e olharem os resultados que nós temos das nossas alunas, a gente tem muito mais resultado do que a gente que já tá há bastante tempo no mercado. E o que a gente atribui isso? Lógico que a gente tem muito mais módulos de treinamento, a gente tem uma periodização legal, a gente tá presente, enfim. Mas a gente ter essas aulas ao vivo. Por quê? Porque a galera realmente se compromete com a gente, a galera sempre não quer perder a aula ao vivo e com certeza, como o Bruno falou do personal, isso faz toda a diferença. Tem um compromisso. Porque ela tem aquele compromisso, assim como você... Terça e quinta, 19 horas. Assim como você tem um compromisso de trabalhar e você tem que bater ponto, tem que tá lá certinho no horário. As nossas alunas têm um compromisso de treinar, são organizadas. Então, não é à toa que a gente tem resultados aí de 5 até 35 quilos. Certo? Contar calorias. A gente falou já em alguns itens aqui atrás, bastante coisa de alimentação. Muita gente aí faz dieta dos pontos, dieta não sei o que, está contando calorias. Gente, tem coisas que tem baixo valor calórico, mas tem baixo valor nutricional também. Não adianta você comer uma coisa com baixa caloria, uma coisa light. Ai, vou tomar nascar o light. Sabe o que é uma coisa light? Eu tenho que rindo. Uma coisa light é uma comida que é reduzida, tem teor reduzido de alguma coisa. Pode ser gordura, pode ser açúcar. Porém, vamos supor assim, que é reduzido em sódio, tá? Quando reduz o sódio, alguma coisa vai lá pra cima. A gordura. Ou é a gordura, ou é o açúcar, entende? Então, coisas light. O que é legal na alimentação você comer? Coisas simples. Coisas que não são embaladas. Como é que é a frase? Descasque mais, desembale menos. Descasque mais, desembale menos. É muito mais simples, muito mais fácil de acertar se você comer coisas que não são embaladinhas, não são de pacotinhos, não são bolachinhas fit, não são... Groselhas. Groselhas, como o Bruno fala. Ah, eu vou comer as rosquinhas e não sei o que. Do que você tomar suplementos, do que você tomar não sei o que. É muito mais fácil você comer coisas baratas, simples e sem pacotinhos. Não enfeite tanto assim, não precisa desse enfeite se você não quiser. Eu gosto de fazer um prato bacana, mas vocês podem ver que as minhas comidas são simples. É batata, principalmente faço arroz porque a gente não é muito chegado, mas não tem problema nenhum com o meu arroz, não é vilão não. É arroz, é batata, é feijão, é folha, é fruta, é carne. Abobrinha, cenoura, vegetais. Não tem nada de mais. E hoje o único suplemento que a gente toma é uma dose de whey, uma dose de whey apenas, depois do treino, pra gente não ter que fazer um omelete, um bife ou alguma outra fonte de proteína, só porque é mais prático. Não, porque tem que tomar o whey que o whey vai me salvar e vai ser toda a diferença. O whey milagroso. O whey é proteína, proteína é leite, proteína é ovo, proteína é carne, então você pode comer outras coisas e não necessariamente precisa tomar suplemento. Perfeito? Reclamar. Ai, caiu bem na minha parte, caiu bem na minha parte, que chato isso. Olha, vamos lá, tô na parada de ônibus aí, o que que acontece? Tem sempre o puxador de conversa, que nem tem no Facebook, o puxador de conversa dos grupos, tem o puxador de conversa da parada. E o que que ele fala? Ai, como tá quente. Ai, como chove. Ai, como tá frio. Ai, não sei o que. Ai, tal coisa. Para de reclamar. Para de reclamar. Para de reclamar. Faça o que tem que ser feito. No seu mundo, pode ser que isso seja a pior coisa do mundo, mas quando você olha o mundo das outras pessoas, os problemas, as dificuldades, os desafios das outras pessoas, às vezes você dá um estrado e diz assim, ó, nossa, que ridículo, eu tô pensando nisso. Nossa, eu tô reclamando disso aqui. Eu tô reclamando disso aqui. Sabe? A nossa vida é tão boa, a gente tem tantas coisas, Deus nos dá tantas coisas boas pra gente fazer, pra gente experimentar, pra gente conhecer, pra gente viver, e você fica o tempo inteiro reclamando. Tem uma aula nossa que a gente fala dentro do programa sobre CCQ, acredito que aqui a gente não falou ainda, né, na página, mas pode ser que mais pra frente a gente fale sobre isso, sobre não criticar, não condenar e não se queixar. Então anote aí, anote agora, CCQ. Eu me comprometo, eu, Bruno Francis, me comprometo a não criticar, não condenar e não me queixar em momento algum. Pare pra pensar hoje quantas vezes você fez isso, quantas vezes você reclamou, quantas vezes você criticou, quantas vezes você condenou alguém. Ninguém é Deus, ninguém é mestre, ninguém é nada aqui pra ficar condenando os outros, ficar reclamando e ficar botando pereba pra fora. Então se você não tem o que falar, não tem o que dizer, não fala nada, fica quieto, mas para de reclamar, certo? Por quê? Porque quanto mais você, se eu reclamo pra Amanda, Amanda reclama pra mim, e aí eu mando, em vez de você dizer assim, nossa, taça, ai que sol, que calor, que ótimo, que maravilha, porque imagina se não tivesse o sol, né, como é que seria se não tivesse o sol? Ai tá chovendo, imagina se não tivesse a chuva, a seca, né, imagina se não tivesse as nuvens, a gente ia torrar no sol, entende? Então para de reclamar e faça o que tem que ser feito. Há poucas coisas no mundo que estão ao nosso controle, né, as únicas coisas que estão no mundo ao nosso controle são as nossas atitudes, então mude as suas atitudes, o resto a gente não consegue mudar, eu não consigo pegar e tirar o nublado, eu não consigo pegar e fazer parar de chover, né, até hoje não conheço ninguém que tem esse dom, então para de reclamar e faça alguma coisa e agradece por ter chuva, por ter sol, por tá chovendo, por tá quente, por tá frio, enfim, o que for, agradeça, agradeça. Aceita que dói menos, é uma boa frase para resumir o que o Bruno falou aí, dentro do nosso time, dentro do nosso grupo no Facebook, a gente, desde sempre a gente semeia isso, né, de a galera não reclamar, não se queixar, a galera parar para pensar, cara, eu estou reclamando, o que eu posso fazer quanto a isso? Nada! Então deu, aceita que dói menos, não adianta como o Bruno falou, reclama da chuva, reclama do sol, eu conheço gente que reclama o dia inteiro, o tempo inteiro, para com isso, quanto mais você faz isso, mais pessoas que arrastam corrente, arrastam corrente, pessoas que estão assim, se vocês não entenderam ainda a minha metáfora, mais pessoas que arrastam corrente, você vai atrair para perto de você e quanto mais pessoas negativas você tiver na sua volta, mais negativo você vai ser, por isso que no nosso grupo, dentro do nosso time, dentro do nosso programa, a gente só tem gente positiva, a gente não aceita gente negativa, a gente só quer motivação, a gente só quer energia e é isso que a gente tem lá, a galera se motivando, você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, então por que vocês acham que essa galera que está no nosso time, que pode falar aí para vocês, tem tanto resultado? Porque elas olham que a fulana conseguiu, a fulana conseguiu, a Bárbara conseguiu, a Marlucia conseguiu, a Débora conseguiu, a Jusceli conseguiu, eu consigo também, cerque-se de pessoas que olhem para o seu sonho, ah, eu tenho que emagrecer 20 quilos, sério, só isso, cerque-se de pessoas que acham o seu sonho ridículo de fácil, e aí você vai pensar, porra, ela está achando o meu sonho ridículo, então deve ser muito fácil de conseguir, se você se cercar de pessoas que olhem para o seu sonho, para os seus planos, nossa, 20 quilos, você está maluco, como exemplo que eu citei agora há pouco da nossa aluna, mas falta muito para o teu objetivo, se você se cercar só de gente assim, você vai ter sonhos desse tamanho aqui, se você tiver. É, então, para de reclamar, e o próximo era... Faça alguma coisa, tira a bunda da cadeira. Afaste-se de pessoas negativas, perebentas, que reclamam, afaste-se, ah, Amanda, mas eu não posso, pode sim, pode sim, pode sim. Em Porto Alegre, quando nós morávamos em Porto Alegre, nós moramos na Bahia, nós tínhamos vários amigos que só saiam no final de semana para jacar, só comiam porcaria, não faziam atividade física, só reclamavam da vida, o que a gente fez? Depois, a gente mudou de amigos. Lá, nós tínhamos amigos que gostavam das mesmas coisas que a gente, nos incentivavam a treinar, nos incentivavam a comer bem, a comer de forma saudável, um beijo para a Ju e para o Du, que estão aí, lembrei deles também, eram sempre nossos parceiros dessa vida que a gente escolheu. Não que você tenha que nunca mais, eu não vou mais falar com essas pessoas, não, óbvio que não. Porém, se você conviver somente com essas pessoas, a tendência é que você fique exatamente como elas, se você já não é como elas. Então, pense aí, coloque no papel, meu Deus, quem são as cinco pessoas aí que eu mais convivo? Como que eu vou ajudar as pessoas a pararem de ser perebentas, vou trazê-las para a live do Diretamente, para elas ouvirem isso aqui? Ou, com licença, eu não sou assim, eu não vou ser assim, meu sonho é desse tamanho, não é desse tamanho, não. Água? Não preciso repetir, o cálculo de água, se você não sabe, 40 a 60 ml por quilo de peso, se você não está tomando isso, se a água tome água, certo? Ai, mas retenção, ai, que nem a gente falou, é difícil, não sei o quê. Toca para dentro, joga para dentro, pega a garrafa, joga para dentro, joga para dentro, retenção de líquido, celulite, enfim, acaba com tudo. E isso também pode estar, pele, cabelo, isso também pode estar te impedindo de conseguir chegar no seu objetivo, né? Essa é uma atitude que muita gente deixa de lado e às vezes, ai, meu Deus do céu, estou fazendo tudo, mas não estou tomando água. Tem que tomar água, água é muito importante, água é vida, água faz parte do corpo, a gente precisa de água. Então, beba água. E agora, a dica extra, que a Amanda vai falar. Dica extra é acompanhar diretamente, é uma dica extra, né? A gente, não acompanhar diretamente, está aqui nessa sequência de 10 atitudes que dependem de emagrecer. A gente está toda semana aqui, na segunda-feira, mostrando para vocês um treino, como é simples, como é fácil treinar em casa, sem precisar ir até a academia, sem precisar deixar seu filho, sem precisar arrumar um monte de desculpa que eu sei que você já arrumou. E na quarta-feira, a gente está aqui para mostrar para você que é muito, com atitudes muito simples, como a gente mostrou aqui hoje, você consegue mudar a sua cabeça, mudar a sua forma de enxergar as coisas, acabar com essas crenças que te limitam aí, que, como as meninas acabaram de falar aqui, muitas coisas elas também acreditavam, muitas vezes elas fizeram essas dietas malucas que a gente falou, muitas vezes elas cortaram carboidrato, muitas vezes elas não tomaram água, porque nem água para dieta, eu vou tomar um monte de suco detox. E aí hoje, hoje, hoje dentro do Dietamento, elas já mudaram bastante, elas já entenderam, a gente tem essas aulas de coach justamente, a gente, gente, é fundamental a gente trabalhar a nossa mente, porque se a gente não instala um novo hábito, a gente não muda os nossos hábitos, é praticamente impossível persistir, porque se você não gosta de atividade física, se você não faz disso um compromisso, se você não gosta de se alimentar bem, se você não consegue gostar do caminho que você vai percorrer, você não vai chegar no final, você não vai chegar no seu objetivo. Fazendo coisas obrigadas, ninguém faz uma coisa obrigada a vida inteira. Então, goste, a dica é, goste do que você está fazendo, aprecie a paisagem, aprecie a viagem e não fique só ansioso lá para o final, lá para o destino final, porque bem provável que você não chegue lá, não. É isso aí? É isso aí, então. Essa última dica aqui também, se você não assistiu as últimas duas aulas que a gente fez nas últimas duas quartas-feiras, assista, porque vai fazer todo sentido a primeira aula, foi sobre como emagrecer até o verão e a segunda aula foi como montar o meu planejamento, como criar metas, objetivos e se manter nesses objetivos. Então, se você não tem um planejamento, uma organização, assista essas duas outras lives que estão aqui na nossa página do Facebook, se você está no Instagram, vá lá no nosso Facebook e assista, que vai com certeza te ajudar, às vezes 30 segundos, 1 minuto, alguma parte da live serve o chapéu e muda a nossa vida, faz a gente virar a chave, faz a gente chegar no próximo nível, faz a gente conseguir dar mais um passo, dar outro passo, dar outro passo, então a gente está aqui para mostrar para as pessoas que é muito simples emagrecer, que é muito simples ser saudável, ser fitness, que não precisa de maluquice, de macaquice, de loucura, de glúteo caneleira, de dar mortal, de fazer jejum, de não sei o que, não precisa de nada de loucura, certo? Simplesmente treinar apenas 25 minutos por dia, hoje o HIIT é o que comprovado cientificamente que mais queima gordura, que mais dá resultado, então não precisa ficar horas dentro de uma academia, numa esteira, hoje em dia a gente tem uma vida muito corrida e muitas pessoas dão aquela velha desculpa do tempo, então se você não tem 25 minutos por dia, 20 minutos por dia, pode sair da live também, se você ainda não saiu, pode sair, porque olha, se você não tem 25 minutos por dia, o carro da funerária vai passar aí logo, logo, pode passar antes ou ele pode demorar para passar e você vai ficar tendo uma vida com um corpo físico, uma saúde horrível, mais para frente é claro, um físico que você não vai se gostar. A gente nem fala em saúde hoje porque... Ninguém busca saúde, né? Ninguém busca saúde, é triste ouvir isso, né? A longo prazo, nós somos da área da saúde, mas muita gente busca estética. Não que isso seja errado, é uma opção, é bacana e vem junto. É bacana, vem junto, mas a saúde, a gente só entende saúde por ausência de doença e na verdade não é isso, né? Se você está acima do peso, está com um percentual de gordura muito alto, pode ter uma série de malefícios para a sua saúde a curto e a longo prazo. Eu conheço pessoas que têm pedra nos rins, já tiveram pedra nos rins e não tem nem 30 anos ainda, né? Que já tiveram vários problemas e... Tem gente que é magra e que acredita que, nossa, eu sou magra e tal, eu não preciso. Tem gente que é magra e tem um percentual de gordura altíssimo e isso traz inúmeros riscos para a saúde, mas ninguém está preocupado com saúde, o pessoal está preocupado só com estética. Ficar na sensualidade. Eu era magra de ruim, né? Visualmente eu era magra, mas o meu percentual de gordura era muito, muito, muito alto, recorrente da má alimentação, falta de exercício físico, enfim, até que eu realmente achei o caminho seguindo um protocolo, como diz nosso nutricionista Eduardo Soares. Protocolo. Protocolo, eu digo, de um caminho certo para seguir, ó, é por esse caminho que eu vou, eu não vou fazer coisas aleatórias, eu não vou cortar isso, isso e aquilo. E aí sim eu consegui ter resultado. Hoje uma menina falou sobre o braço, até comentou numa publicação minha no Instagram, se ela estiver por aí, que ela não acredita que ela faz exercício físico há muito tempo para braço e que ela não acredita que vai ficar com braço fino. Eu tive que marcar várias alunas ali para mostrar para ela, porque alunas que realmente perderam muito peso, como a Bianca, que perdeu aí quase 20 quilos, na alva, enfim, que com treinamento certo, com alimentação certa, consegue sim, não precisa, ela falou que só acreditava em bisturi. É muito triste ouvir isso, porque a gente sabe que não tem necessidade, em 99% dos casos, não tem necessidade de fazer nenhum tipo de cirurgia que a gente consegue resolver. Gosto de atalho, né? Gosto de atalho. Gosto de atalho. E a gente aqui não gosta de atalho, a gente é faca na caveira, a gente gosta de trabalho. E se você não gosta de ter um puxão de orelha de vez em quando, esse tapa na cara, essa live diretamente não é para você, certamente. Os nossos alunos estão acostumados aí com a nossa delicadeza, mas é para o bem, é para trazer aí para vocês o melhor resultado. Sacudir. Sacudir quem está aí meio, né, meio tímido, meio devagarinho, para dar aquela sacudida e fazer com que, pô, levanta daí. Levanta daí, porque isso poucas pessoas fazem. A maioria das pessoas, ai, coitadinho, não, não treina, tu já trabalhou a semana inteira. Não! Ontem a nossa, a nossa sogra, minha sogra ligou e falou brincando para nós ainda, já, 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 fiquei braba já, né? Ai, eu só fiz um treino, ela estava brincando, ela ia treinar aquele dia, treinou meia-noite quase, né? Treinou, super focada. Ai, mas eu estou cansada, não sei o que, está cansado, né? Levanta aí e vai treinar, sabe? Cansada, todo mundo está, todo mundo trabalha, todo mundo estuda e as 24 horas do dia são iguais para todo mundo. Então pare de arrumar desculpa, levanta a bunda da cadeira e faz alguma coisa. Ó, seguinte, então é isso, se você ainda não compartilhou live, compartilhe, se você está com a gente aqui, muito obrigado por todos esses minutos e também se você não clicou no link ainda para receber os avisos das próximas aulas, clique para receber os avisos, quem é do nosso programa, quem faz parte do programa Dietamente Team, amanhã às 19 horas a gente está ao vivo lá na nossa plataforma de treinos. muito obrigado, até o próximo vídeo, até a próxima aula, até o próximo treino. Está vendo suas alunas? Estamos juntos e se você que tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente pode te ajudar, deixa nos comentários aí, tanto no Facebook quanto no Instagram. Quem sabe a próxima live, né? Quem sabe a próxima live a gente possa fazer, especialmente no assunto que você quiser. Beleza? Beijo para vocês. Beijo. Quem é do nosso time amanhã, estamos juntos no nosso treino. E até mais. Até. Tchau. Ah, se você ainda não entrou no nosso site também, acesse www.dietamente.com.br e olhe lá, conheça um pouco mais dos nossos programas, tanto dos nossos resultados das nossas alunas, nosso canal no YouTube, enfim, entre lá que você vai gostar bastante, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, galera do Insta. Tchau. Tchau.